Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá de lance, maconha segurando Vai na via, safada relaxando Vai na pica, safada sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Me tanto sangro, bagulho é doidão Traga essa puta, que ganha essa fada Senta na vada, Kiko Mavada Trava na ponta da pinga Senta na vada, Kiko Mavada Trava na ponta da pinga Ai, sentando palhaço, vai sentando palhaço Ai, sentando palhaço, vai sentando palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu viciro Rato, com renação perfeita Sete, sem pedido, apoia pra uma vinha viciou Pra tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu viciro Me chamam de proibido, só couro brabo Me chamam de proibido, porque eu viciro Pra tudo curtir na onda Só sou cadena, você tá dando a fim Só sou cadena, você tá dando a fim Só sou cadena, você tá dando a fim Esse é o DJ Holanda, tá no céu da nova bola É o DJ Holanda E eu, 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 eu Tchau, tchau.